Música Em meio à noite vaguinho Vendo brincar os cordões Passo por eles ligeiro Sem razão A rua toda em festa O franfo a todo vapor E o tamborim mais brilhante Dança dentro do meu peito Como a pequena estrela Vendo com a pequena estrela Legenda Adriana Zanotto Estrela feita de luzes, rubens e maracujás Se espraia feito esponjas e corais Rosário feito de nuvens, rota de novos cristais Se encontra em todos os séries Assim percorrem os ares Praje de todas as músicas Musicais 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 Musicais